Por te amar pintei, por te amar pintei meu coração Ó quanta emoção, minha amada e moldurada portela Nesse rio azul e branco, sob os vestes de candeia Desde criança me deixei levar Um povo que tem a alma guerreira Que leva o samba na veia Templo de poetas imortais Cem anos de glórias, marcado na história Imemoráveis carnavados Girabaiana, baila a porta bandeira Faz Oswaldo Cruz e Madureira sonhar Com as bênçãos de Paulo, Caetano e Gufino Seu monarque natalino, lá do céu a nos guiar Girabaiana, baila a porta bandeira Faz Oswaldo Cruz e Madureira sonhar Com as bênçãos de Paulo, Caetano e Gufino Seu monarque natalino, lá do céu a nos guiar Eu pintei por te amar pintei meu coração Ó quanta emoção, minha amada e moldurada portela Nesse rio azul e branco, sob os vestes de candeia Desde criança me deixei levar Um povo que tem a alma guerreira Que leva o samba na veia Templo de poetas imortais Cem anos de glórias, marcado na história Imemoráveis carnavados Girabaiana, baila a porta bandeira Faz Oswaldo Cruz e Madureira sonhar Com as bênçãos de Paulo, Caetano e Gufino Seu monarque natalino, lá do céu a nos guiar Girabaiana, baila a porta bandeira Faz Oswaldo Cruz e Madureira sonhar Com as bênçãos de Paulo, Caetano e Gufino Seu monarque natalino, lá do céu a nos guiar Seu monarque natalino, lá do céu a nos guiar Seu monarque natalino, lá do céu a nos guiar